E aí Não tem um táut? Não, 10 segundos. Deixa o gol... Eu vou me, eu vou me, eu vou me. Boa! Boa gente! Boa! T2, vamos T2. Eu tenho flash, T2. Tem táut e flash. Pepo, 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 pepo. T2 pra cima do team. Enquanto isso no meio, continuam. Olha só, o T2 conseguiu sair na hora, recebe a lentidão, vai cair a Redenção também, recupera um pouco de vida, mas a pressão em cima dele foi muito alta. Essa torre agora vai sofrer a agressão de dois jogadores da equipe da Red Canis e ela deve cair. Sim, eles vão continuar a forçar, o team não tem como ficar pra defender e se subir alguém pra defender a torre de cima, olha a torre do meio. Aí já complica um pouco mais, PRTT continua e empurrar com o Jout. Tá com muita facilidade a equipe da Red agora de fazer essa derrubada de torre na rota do top, exatamente o que vai acontecer. Não tem como a CNB se defender, é mais uma tier 2 que cai com 16 minutos e 50. Realmente é um avanço lá embaixo, tentando chegar naquela tier 3. Pings em cima da CNB lá embaixo, eles vão precisar ir pra aquela tier 3. Não pode deixar o Tokars mas ninguém vai pra lá por enquanto, então ganhando tempo a Red agora vai deixar o Tokars livre. Vai deixar o Tokars livre, mas podem dar a volta em cima dele ainda todo mundo indo pra cima do Tokars, e agora como que ele sai dali? Ele vai ter que virar e brigar. Realmente eu saio e vou chegar no flanco dele daqui, velho. Ok. Ó. Volta cá, volta cá. A Z tá free em. Tomou. Pepe Dragon, pepe Dragon, pepe Dragon. Mid não, velho. Vamos abrir esse mid logo, velho. Mas foi fechada pela Amatilha! Eles perceberam a armadilha tarde demais, eles foram pra cima do Tokars e de repente toda a Red foi atrás e falou ok, a gente vira, a gente tem o Shen. De repente o Tokars tem um escudo a mais, ele tem seu teammate, ninguém pode ir de frente com ele e daí como você briga. Não tem como, eles tinham o que correr, perdem um e agora vão perder essa torre do meio. Pois é, finalmente essa torre cai depois de muita defesa da CNB a Red Keynes achou a abertura, uma ótima chamada e uma inversão de jogada completa, dá a eles uma eliminação, mais uma torre no jogo e pode anotar esse dragão também. É, mais uma vez a Red mostrando o macro play fortíssimo. Ah, tão em mim, tão em mim, tão em mim. Ok. A gente pode fechar ainda na verdade. Puxa o mid, puxa o mid. Será que morreu? Puxa o mid, velho. Puxa o mid, puxa o mid. Você não morreu? Meu Deus, velho. Você é muito lindo, velho. Tão sem ult. O que foi isso agora, Tokars? Que reflexo! Pra sair, parar o time adversário, flechar pra longe, nada pegou dele, nenhum controle e com isso a Red aproveita a vantagem e leva essa tier 2 do meio. Tem que matar eles depois, velho. Ok, vamo lutar isso então. Eu vou parar algum recall aqui, velho. Pega ele esse atrás. Não, não tenho ult, mas eu flecho. Eu vou comprar essa case, velho. Azir, ele quer o Azir, guys. Azir, Azir. Mata a Azir, Azir. Doendo no Malkai aqui, hein. Olha o Malkai, olha o Malkai. A gente vai matar a Azir. A gente pegou a Azir. Azir morreu. Malkai, 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 Malkai. E vai uma pessoa aqui. Tem uma pessoa atrás. Já vai pro mid, já vai pro mid. Ele deu recall de vara, ele deu recall de vara. Dá pra ir mid, dá pra ir mid. Posso dar TP bot também. Consegue matar ele? Vai lá, vai lá, vai lá. Eu vou dar TP bot. Mano, dá pra levar? Eu fecho ele, eu fecho ele. A gente precisa levar alguma torre agora, guys. Bot? Sim, vai no bot. Tô batendo ele. Mano, falta o flash e o ult. Não, não dá. Tem um tank action. Tem um tank action atrás dele. Ai, ele não pode comer a mais. Vamos começar, vamos começar agora, então. Eu não consigo botar. Ele não tem visão da própria bush. Ele não tem visão da própria bush. Entra no bush, Stockers. Termina, termina. A gente tá muito forte, velho. Fizemos, 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 fizemos. Calma. Ele vai entrar, ele vai entrar. Mata ele, mata ele, guys. Não dá, não dá. Terminou. Boa! É meu! O battle é meu! Puxa, puxa, guys. A gente não precisa. Librar ou inib? Inib bot down, já. Relaxa, Alec, aqui. Jesus! Tá calibrado, tá tranquilo. Esmiteu errado, você pegou, velho, pô. Ok. Torrent, torrent, torrent. Torrent, torrent. Uuuh! Inib! 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 Não vai inib! Que isso, velho? Inib! Batei a Caitlyn! Batei a Caitlyn! Batei a Caitlyn! A gente leva o inib. A gente leva o top também, velho. Top, 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 top. Top, top, top. Volta, volta. Tentar acertar essa Zira aí. Só pra ele ficar ligado. Uuuh! Cuidado, gente. Não é GG. Relaxa, relaxa. Joga calmo, joga na calma. Eu tenho o Solari ainda. Fiquei dentro ali. Fiquei dentro ali. Fiquei com a Z. Fica junto agora que a gente consegue ganhar. Só por, só por. Tekka tamo! Tem o Taunt e Flash. Ele tem Klinx ainda? Tem. Colocumint sec, ele vai fazer o play agora. Eu vou expulsar o Tekka. Eu vou matar o Tankensh. Matei. Boa, boa. A gente consegue dar GG, guys. Fica pressionando aí. Fica pressionando. Top ali, ó. Eu tenho ult. Quase. Tune com as traps agora, guys. Mata o Pepo. Pepo, Pepo, Pepo. Pepo morreu. Boa, boa. Eu tenho ult ainda. Eu tenho ult ainda. Ah, esse tomou mil de dano. Esse tomou mil. Torre, 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 torre. 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 Tem Solari. Tem Solari. Mal cai, mal cai, mal cai. Mal cai, mal cai, mal cai. Mal cai, mal cai, mal cai. Mal cai. Dá GG, tem que ser. GG, tem que ser. GG, tem que ser. GG, tem que ser. Muito bom. E que jogo da Red pra garantir. 1 a 0 na série. E que jogo da Red pra garantir. Completamente controlado. A gente comentou desde o início, né, Chef? No draft mesmo. Que eles tiveram o pick que eles queriam. Mas eles controlaram o CNB no draft e garantiram o seu objetivo. Foi perfeito. Desde a fase dos picks e bans, eles conseguiram, como você falou. Ter tudo o que eles conseguiram. Vou te dar show de você. Claro. Ah, dei show de você. Vou flechar. Espera ele flashar. Vai ter no mais mana, cuidado. Com o meu W. Chegou. Chegou. Boa. Tranquilo. Lindo time, caralho. Aquele abraço, guys. Estou forte. Estou dando recall. Aqui é o E vendo. Vamos acompanhar o replay também da eliminação na rota do meio, né? Sim, um lap chegou, levou o ultimate do Judy. Foi marcado. Ele não tem muito pra onde ir. O Judy conseguiu tancar um hit ainda por cima. Deu Tokars no míssel exato pra conseguir essa ultima. E o cara trocando comigo. Acho que o Aziz tá aqui dentro. Pode ser. Não tem, não tem. Como é esse drag? Não, acho que a gente mata o robô. Leva a mid, leva a mid. Dá pra levar a mid? Bora, bora. Eu roto. Então vai, cancela esse drag. Vai pro mid, vai pro mid. Matei um. Vai robô! 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 Vamos acompanhar de novo o replay da jogada. É, uso do pacote. Exatamente isso. Foi pra cima. Encontrou PBO. O Oz. O Oz ele simplesmente eliminou. Foi pra cima. Explodiu a Zyra. Não tinha muito o que fazer. E aqui PBO. Ele não tem flash. Tem só uma com curar. Mas não vale nem a pena utilizar. Só aceitou e entregou a torre de graça. Tem que aproveitar esse abate em cima do BRTT. Pois é. Eles conseguiram essa eliminação. Mas nada mais do que isso. Margarida já invocada. Abriu espaço pra torre. Exatamente o que eles precisavam. É só dar mais um hit. Vem chegar o Minerva. Não acertou o Cazu. Perdeu metade da vida. O Toker está recuando. Nossa! É! Evaporado. Leva as mãos. A cabeça do Minerva. Mas não tem nada o que fazer. O Toker está gigante. Mais uma vez perto. Ajuda o BRT a acertar primeiro por ele não ser prego, gente. Ué. Tomou. Ó o possuinho. Eu sei que tem uma brecha muito grande. Ó e o Lep não tem teleporte. O robô tem. Então isso é um ponto importante. Eles precisam iniciar esse barão. Agora o que eles fazem? Barão iniciar da CNB um pouquinho longe. Um pouquinho longe. Ele cai bem rápido. Você tem o Toker dando dano junto com o BRTT. Ele consegue levar. Teleport. Teleport do robô pra tentar impedir a chegada da CNB. Já vai pra cima. Abandonam parcialmente esse barão. Vou deixar pra Tessy Yuri. Pode ser eliminado pelo Flash. Mesmo assim a terminação é pra cima do Minerva. Ele é o primeiro que cai. Também tem barão pra equipe da Red. Se dividiram muito bem. Que belo teleporte do robô. Ele isola a CNB e garante um barão fácil pra Red. Quebra. Tem o Pepo de novo. Vou mandar o Pepo. Bate na torre. Pop aqui. Vamos fechar Pop. Dá pra ir. Tomei muito dano. Tomei o ult. Fechou. Ele easy. Boa. 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 Ó o Pepo como é que vai. Ó o Pepo como é que vai. Vai. Puxa a mim. Puxa. Inib. Inib. Ah vou pra matar ela. Vamos entrar aqui junto. É só entrar agora. É. Vou trazer o Pepo aqui. Vai lá Pepo. Lembra. Pop aí. Tem 5 municípios. Tô fechando eles. Se pá que eu tô vivo ainda. To por baixo. Leve. A gente luta. Ó eles nas costas. Vários. Ó o Varos. Ó o Varos. Pega a MS. Ó o Pop. Ó o Pop. Maravilha. Vitor Gomes. Tá aqui. Ó o Varos. Ó o Varos. Ó o Varos. Varos e Elise. Vários e Elise aqui ó. Tô tomando slow do Dragon velho. É muito slow. Ó Elise aqui. Matei. Cuidado Tokers. Alô. Ó Elise aqui em cima hein Tokers. Bó 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 bó. Dá pra puxar bot? Puxa bot? Dá dá. Sai pra cima Tokers. Ah. Toca os HMVP gente. Que triste a vida. É. Ó. Só pressionar velho. Pouca e pressiona. Eu não tenho flash. Tô sem burst hein guys. Cuidado. Ok bot entrando. Vai entrar tudo. Bot entrando. Eles vão querer engajar guys. É só kaitada aí. Ó. Ó. Joga pro top aqui. Também. Eu tô com a bot. Vou com a bot. Meu bad. Cuidado. Ele's on. Ah meu Deus. Bell gauge. Ok. Ele quase morto. Figuring redemption. Torre. 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 Peppo. Boa. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Acabou o jogo galera. Acabou o jogo galera. Isso dá GG. Eu morri. Eu morri. Eu morri. GG. Eu tô full aqui rapada. Nice. Dois metros. Lenta gente. Doze pontos. Excelente partida pra Red Kennedys. Conseguem aí praticamente garantir a sua vaga. Depende somente do resultado de amanhã. Se conseguir. Se a PEN garantir uma vitória ou empate. Eles estão lá. Pois é. Perfeito. Então depende só da PEN agora. Uma vitória ou empate. E eles estão praticamente com as mãos na classificação.